Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga. Dessa vez vamos estar jogando eFutebol 2024, isso mesmo. Mas antes não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal do Rafão. Mano, tem uma playlist exclusiva com o Rafa Joga a cada jogo parudo gostoso que vocês vão curtir, beleza? Dito isso, também gente, me sigam no Instagram, me mandem lá sugestões de jogos para estar jogando aqui no canal. Eu aceito, mano, mas tem que ser no Instagram e aqui também, comenta muito aí, o que mais comentar o jogo eu vou jogar. Dito isso, sem mais enrolação partiu pra gameplay. Cara, eu tirei a música do jogo, mas o eFutebol tem música com direitos autorais que pode derrubar o Rafão? Bem, vamos lá, estamos aqui, vocês estão vendo aí, vou tirar a musiquinha inclusive aqui, é assim que eu botar a partida, porque ela é dublada, mas aqui, cara, vamos jogar uma partida, partida rápida, né? Aqui, ó, partida, que eles chamam de partida teste, que é offline, né? Cara, América do Sul, será que dá pra escolher o Grêmio? Brasileirão só tem, Internacional, Framengo, só time ruim. Na verdade, é só os que estavam na Colo Colo, na Libertadores, né, mano? Argentina. Vamos ver, cara, Liga Espanhola, outros, o que que tem outros? Bayern, seleções, beleza, Série B Italiana, qual que é essa aqui, Uber Eats? Tem o Miami, mano, qual que é o Miami, tá ligado? Olympiacs, Paris Saint-Germain, Liga Inglesa, Arsenal e Manchester, beleza. Cara, eu tô testando aqui, mano. Europa, tá, não. Volta. América do Sul, Oceania. Ah, tem uns, uns negócios esquisitos ali. Liga B, BBVA. América, Pumas, Atlas, Clube de León, Mazetan. Não é nenhum dos que a gente quer, né? América do Sul não é, né, mano? Tem Brasileirão, Campeonato Bitson, outros. Mas, enfim. Desculpa, mas vamos lá. Tem esses aqui. Cara, eu queria o time do Messi, velho. É o Miami, mas não tem aqui, ó. Olympiaco, não sei o que. A Liga Italiana. Tem o Inter de Milão. Série B, KT. Tem o Pisa. Daí as seleções. Outros é o Bayern. Cara, não tem. Ó, não tem o time do Messi. Eu queria lá meter ele. Não, eu vou jogar de Barça, porque eu gosto de Barça, tá? Em modo aleatório. Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá. Barcelona versus Argentina, do Neida. Eu vou tirar aqui já a musiquinha, pra ficar legal pra vocês. Eu vou de configurações aqui. Jogabilidade. Nível de partida normal. Tela da partida. Exibição do radar. Cara, é isso, mano. Vamos lá. Meter ele lá jogatina, tá ligado? Uniforme, tá? Uniforme do visitante. Tá, vamos deixar o clássico, né? The Classic. Não esquece de deixar teu like aí já, mano. Os titulares. Cara, isso aí, velho. Não tem muito nhenhenha. Já vamos pra partida. E é dublado. Nós estamos aqui nesta noite super agradável. Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza. Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa. Cantando, apoiando o sem-paro. Olha lá, olha lá. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Lá vem a batida. Jogou no meio da área. Ninguém. Jogou pra ninguém, né, mano? Pelo amor de Deus. O cara... Eu não entendi o que o cara fez, né? Olha o glitchzinho ali, né? Um glitchzinho. Não entendi aquele glitch. Olha, tem um... Pô, na moral. Vocês estão vendo o glitchzinho que eu estou vendo, né, mano? Não sei se é alguma coisa de acessibilidade. Alguns eles sejam um satélite do planeta daquele outro brasileiro que jogou demais. Olha lá, olha lá. Com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Você está maluco? Errei a bola, moleque. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do... Cara, a gente vai tentando, a gente vai tentando. Você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade. Vai, vai, vai. De cabeça, de cabeça. Calmou. Olha ali. Dominou. Ai, papai. Ó. Você está maluco. Levandó... Ó, que classe. Você está maluco. Vamos ver ali, ó. Olha o replay. Olha o replay dessa delícia, mano. Ó, dominou. Ele que passou a... Ó. Deu um corta-luz no cantinho, no goleiro. E nunca mais, mano. Nunca mais, não busca nem ferrando. Vamos lá. Lembrando que é um amistoso, né? Calma lá, calma lá. O que eu fiz? O Condé. Início perfeito de jogo pra eles. Já estão na frente. Impressionante a pressão do time pra cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Gundogan. João Félix. Calma lá. Calma lá. Correu, correu. Deu errado. Cruza. Cruza daí mesmo. Sozinho, sozinho, sozinho. Ah, errei. Calma lá. Chuta. Ah, mano. Na mão do goleiro. Tá aí complica o Rafa, né? Na mão do goleiro não dá, né? Calma lá, calma lá. Lá sozinho, sozinho. Tentou o lançamento. Ó. Tirou dali do jeito que deu. Abotida. Ah, meu Deus do céu. Escanteio. Escanteio. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O Lewandowski, meu Deus. Olha isso, mano. Cortou. Passou. Brau. No susto. Foi no susto. Gente, não esquece de deixar o like aí no canal do Rafa. Não se inscreve aí, mano. Comenta o jogo que tu queira que o Rafa traga aqui. O cara deu um morto. Que isso, mano? Toque de bola. Calma lá. O Condé. O Barcelona está dominando completa. Nossa senhora, pelo lado de fora, gente. Ele dominou o Kuma e chutou com a outra, né? Não, olha isso. Olha isso, moleque. Dominou o Kuma e bateu já. Nossa senhora. Lewandowski joga demais. Olha lá, olha lá. Fez merda. Ah, mano. Não foi nada. Que mané falta. Vai, vai, vai. Não quero nem ver esse lance de falta aí. Muito chororô. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Meu Deus do céu. Passei a bola pro inimigo. Foi o Messi, né? Não. Fernandes. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. O cara é ruim, mano. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Sai rápido. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia... Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Passei fora do Kuma, hein? Estica lá na frente. Acertou o tempo de bola. Meteu uma bomba na bola. Pedri. Meteu ali pela esquerda. Enganou a defesa. Mandou o chute. Nossa senhora. O goleiro salvou. Olha. Primeiro essa enfiada de bola, ó. Ó. Pau. Passei. Nossa, estourei na cara do goleiro. Mas enfim, o cara é bom, né? Também. Não vamos... Nunca foi sorte. Calma lá, calma lá que a bola ainda é minha. Ó. Correu. Saiu de trás pra tentar resolver. Deixou pra trás a defesa. Mandou pro meio da confusão. Ah, mano. Era só dominar a bola. Rateei, né? Não era pra fazer isso nada. Era só pra dominar a bola. Olha isso, meu Deus. Vai, vai, vai. Corre, corre. Faltou capricho, mano. Ainda bateu em cima de mim. É minha? Caraca, é minha. João Cancelo. Abra dois minutos depois. O Condé. Rafinha. E a bola chegou nele. Tem ong. Ai, meu Deus do céu. Foi bom, foi bom. São os últimos instantes do primeiro tempo. Cabeça de cabeça. Resolveu logo a parada. Recebeu em boa posição. Ei, on. Ah, mano. Só porque eu ia pegar a bola. Mas tá bom. 1x0. Vamos pular tudo. Vai ser 3x0, mano. 3x0. Gente, não esquece de deixar o like aí pra gente e comentar o outro time que você quer ver. Comenta aí, mano. Eu quero ver. Opa, opa. Ratiou, ratiou. Brincando de bobinho. Ah, e pegou no Messi. Pegou no Messi é outra coisa, né? Ah, velho. Não foi falta. Eita, amarelinho. Que pena, né? Se o Messi se lesionasse. O Leonel Messi. Tira essa bola daí, mano. Meteu ali pela direita. Corre, só corre. Porra, Rafinha. Ah, se pegasse. Tira, tira. Desarma, desarma. Ai, não deu. Ah, não deu. Ia ser uma tabelinha linda. Agora, graças a um, entre aspas, outro goleiro. Ele foi muito bem na intervenção. Eita, papai. É a chance do contra-ataque. O Deiong, Pedri. Busca o companheiro pelo alto. Mano, se der essa enfiada certa. Um corte na hora certa. Tentou um companheiro. Meu Deus, bate-bate. Roubou a bola. Levantovski não está tendo vida fácil aqui hoje. Você precisa sempre apertar a marcação. Ah, moleque. Gente, está gostando? Não esquece de deixar o like aí, mano. E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, hein. Senão eu vou se arrepender muito do conteúdo top. Vamos lá. Acalmou, acalmou, acalmou. Oh, good lord. McAllister. Que isso, papai. Pô, jogada rápida não é que existe, né? Não, mano. Para de querer pausar. Vai, rapidinho o jogado, ó. Cobrança rápida. Olha ali. Olha ali. E o placar está 1 a 0. Vai cruzar no meio da área. E a defesa afasta a bola. Lá vem a bomba. Ah, bateu de primeira e desviou. Você está maluco? Não esquece, gente. Deixa o like aí para o Rafão, moleque. Quase. Olha lá, olha lá, olha lá. Errou, né? A bola era do Lewandowski, mano. Vocês viram que eles ficaram andando assim, ó. Michael Jackson. Olha lá, lá ele. Ah, mano, não deu, hein. Pegamos a bola. Mais um golzinho. Ah, mano, perdeu a bola. Rateou, hein. Caraca, velho. Tira essa bola daí. Pelo amor de God. Tira do Messi. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. É, acabou o espaço dele. Olha lá. A metida de bola. Ah, meu Deus. O cara desacelerou. A ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. A batida. É gol, moleque. É o Rafinha? Rafinha. Ah, nha, nha, nha. Comemoration. Olha isso, olha isso. O hat é legal, mano. Era para ter botado a enfiada de bola para o outro. Cara, lindo, lindo. Nós. Deu para fazer 2x0, mano. No campeão do mundo. Mais um, mais um, mais um. Ah, assim não vai nem mais. Assim a gente toma outro, né, mano? Que loucura. Olha isso. Ei, meu Deus. Bora. Cadê? Que talhafico. Ó, tirou. Tirou já. Roubei a bola. E caiu no pé do Messi. Caiu no pé do Messi. Marcação dupla. Roubaram, né, mano? Roubaram a... Eita. Tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Ó, outra rateada, ó. Outra rateada. Caiu no... Mais um, mais um, mais um golzinho. E ele consegue afastar a pressão. Ah, mano. Por que, velho? Chuta! Ô, goleiro desgranido. Ó, dois minutinhos. Dois minutos. Dá pra fazer um. Dá pra fazer um. Aproveitar que tá tudo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Passa essa bola. Ah, mano. Não foi falta, não. Ah, velho. Acabou. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Dois a zero. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais um Rafa Joga. Não esquece. Mano, me manda muito jogo aqui nesses comentários que eu quero trazer aqui pra vocês. E ainda falar. Fulano de tal falou pra me jogar e eu tô jogando. Então deixa o like. Valeu. Falou assim. Fui. Fui.